O Versus Fun Side Tord É um Tord mini Eu vou mostrar bem rápido, tá? Eu até mostro bem rápido, eu não quero fazer muita coisa Aqui, é aí os movimentos? Na Week 1 até Week 13, é assim que ele fica Na Week 4 ele também fica desse jeito, só que na Week 4 Na Week 105, ele já dá uma mudada Lembrando, isso aqui é para um Cidadinho de Guihan Ou mais Então, eu tirei o fundo Mas ele fica muito bonitinho Eu vou mostrar o 86 O 86, os jogos também são diferentes Bro, watch Tá aqui o Tord mini Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau 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 Tchau